Bom dia a todos, vamos então dar início à conferência de apresentação do SPIN e para no fundo dar um bocadinho o ambiente do que é que esta nova funcionalidade de pagamentos representa vamos passar um pequeno vídeo de apresentação da marca. Terminado o vídeo, passo agora a palavra ao administrador Elden Rosalino que vai no fundo apresentar as vantagens desta nova funcionalidade. Então, muito bom dia, muito obrigado pela vossa presença. Gostaria de começar por dizer que transferir será mais fácil e seguro a partir da próxima segunda-feira, dia em que lançarmos esta solução SPIN. Este hoje, segunda-feira, é um dia importante para o sistema de pagamentos nacional e é um dia também importante para o Banco de Portugal. É um dia importante porque culmina um trabalho assente numa estratégia que temos vindo a desenvolver para contribuir para a disponibilização de soluções abertas e seguras que correspondam cada vez mais às necessidades dos utilizadores de serviços de pagamento sejam eles particulares, sejam eles empresas. E, portanto, hoje é um dia importante porque, de facto, sinaliza, marca aquilo que é um momento de disponibilização de duas funcionalidades muito importantes para o sistema de pagamentos nacional. Esta solução insere-se naturalmente naquilo que é, ou estas soluções inserem-se naturalmente naquilo que é ou que são as responsabilidades do Banco de Portugal em matéria de regulamentação, fiscalização e promoção do bom funcionamento do sistema de pagamentos nacional. E, de facto, nós levamos bastante, enfim, com intensidade estas dimensões das nossas responsabilidades no âmbito do sistema de pagamentos, dada a importância, de facto, que o sistema de pagamentos tem no funcionamento da economia. E, como disse, o Banco de Portugal tem vindo a atuar nos últimos anos no sentido de melhorar o funcionamento do mercado de pagamentos nacional, com um conjunto de iniciativas, interações muito profundas com todos os operadores. Temos vindo também a trabalhar no sentido de criar condições mais favoráveis à inovação e à livre concorrência nos pagamentos no mercado nacional. E também, um tema cada vez mais importante, a trabalhar no sentido de promover a segurança e a confiança nos instrumentos de pagamento que nós utilizamos no dia-a-dia. No fundo, o nosso grande objetivo é ajudar a criar valor, numa lógica de serviço público, criar valor para os cidadãos e para as empresas. Portanto, é isso que tem marcado o nosso trabalho e é por isso também que nós consideramos que o dia de hoje é um dia importante, porque damos um passo significativo nessa direção. Um dos temas que tem estado no centro das nossas preocupações e que, no fundo, tem orientado também as nossas prioridades é o tema das fraudes, sobretudo as fraudes com as transferências. As transferências são cada vez mais utilizadas em Portugal, nós sabemos isso, pelos estudos, pelos relatórios que estamos vindo a divulgar, e elas representam 88% dos valores que são pagos através de instrumentos de pagamento eletrónico, embora em quantidade representem apenas 11%, em valor representam 88%. Portanto, no primeiro trimestre de 2023 foram estes os dados relativamente ao peso das transferências. E também, com este crescimento na utilização das transferências, tem havido algum crescimento nas fraudes. Não consideramos que esse crescimento seja muito relevante, excessivamente preocupante, mas ele tem vindo a aumentar. Entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2023, registrou-se um aumento na taxa de fraude nas transferências, de 0,003 para 0,006. Sendo que, para dar aqui um dado que é mais fácil de capturar e perceber por todos, no primeiro semestre de 2023, registaram-se seis fraudes em cada milhão de transferências, com 1,8 milhões de euros de perdas. Estas fraudes, grande parte delas, 60% destas fraudes com transferências, associadas às transferências, decorre da utilização de técnicas de manipulação comportamental do ordenante pelo infractor. Ou seja, estamos a falar de engenharia social, que leva, de facto, o ordenante da transferência a cair na fraude e a realizar uma transferência para um destinatário indivíduo. Estas transferências, estas fraudes associadas às transferências, apesar de não terem uma relevância muito significativa, porque estes números, apesar de tudo, não traduzem uma relevância muito significativa, eles criam um alarme social. E, de facto, a engenharia social associada à fraude tem vindo a aumentar e isso tem vindo também a levar o Banco de Portugal a tornar esta dimensão, este aspecto na utilização dos instrumentos de pagamento eletrónicos como central na sua estratégia. Uma nota para dizer que, na medida em que há a manipulação do ordenante pelo infractor, no âmbito de ações de engenharia social, na maioria dos casos, quem faz a transferência, o ordenante da transferência acaba por registar a perda. O que está ali dito é que 83,5% das perdas foram suportadas pelos utilizadores, pelos ordenantes, exatamente pela razão que está subjacente a esta fraude. Bom, e portanto, nós estamos vindo a trabalhar intensamente no sentido de reduzir as fraudes e reduzir a capacidade de realizar fraudes e, portanto, definimos alguns objetivos associados àquilo que são soluções que o Banco de Portugal tem vindo preparar para disponibilizar ao mercado e que hoje aqui irá divulgar, sendo que uma delas já foi, de alguma maneira, divulgada, que tem a ver com a confirmação do beneficiário. Dos nossos objetivos, os objetivos que estiveram por detrás da nossa ação, como disse, em estreita articulação com todos os operadores do mercado de pagamentos nacional, seja do lado da oferta dos serviços de pagamento, portanto, das instituições bancárias, seja do lado da procura, as grandes empresas, as entidades públicas, enfim, as associações que representam os consumidores e outro tipo de identidades, temos vindo a trabalhar em conjunto com todos eles e definimos alguns objetivos que nortearam a nossa ação. Desde logo, reforçar a segurança, incrementar a segurança na iniciação das transferências nos diversos canais, em todos os canais dos processadores de serviços de pagamento, com esse objetivo, precisamente, de reduzir a fraude. Minimizar os erros, ou seja, reduzir a possibilidade de erros quanto ao destinatário das transferências, ao substituir a introdução do IBAN por um identificador, o identificador, enfim, do destinatário, mais simples e familiar. Melhorar a experiência do utilizador, assegurar uma experiência uniforme na utilização das transferências nos diversos canais, ou seja, criar uma experiência para todos nós na realização dessas transferências, independentemente dos canais onde elas são feitas, através do número de telemóvel ou do número de identificação de pessoa coletiva e sem limitação do montante ou número de transferências, que são limitações, muitas vezes, que acontecem noutras soluções. E, nesse sentido, procuramos desenvolver uma solução abrangente, uma solução que fosse conveniente e cómoda e que ficasse disponível não apenas para particulares, mas também para empresas e em qualquer canal. E, portanto, estes eram, digamos, os objetivos que estiveram subjacentes à nossa estratégia. e àquilo que se veio a materializar nos serviços que viemos a disponibilizar. E estes dois serviços, um deles, como já disse, já foi disponibilizado, que é a confirmação do beneficiário e aquele que hoje estamos aqui a apresentar, que é o SPIN, que ficará disponível a partir de 24 de junho. A confirmação do beneficiário já ficou, já está disponível e todos nós já seguramente tiramos partido deste serviço que o Banco de Portugal disponibilizou. dar nota de que no mês de maio, ou seja, nos últimos 30 dias, no último mês, já foram realizados mais de 11 milhões de transferências com a utilização da confirmação do beneficiário. Portanto, é um serviço que está a funcionar em pleno no mercado e que todos podem utilizar. E agora vamos disponibilizar o SPIN, que ficará, como disse, disponível nos canais dos bancos a partir de dia 24 de junho. de forma progressiva até 16 de setembro. Eu queria vos dizer que a utilização do SPIN associado ao COP, à confirmação do beneficiário, vai oferecer a solução de pagamentos mais abrangente, universal e segura para a realização de transferências bancárias no mercado nacional. Traz inovação, traz abrangência, universalidade e segurança para a realização das transferências. e é isso que nós vamos disponibilizar ao mercado a partir da próxima segunda-feira, ao sistema bancário. O Banco de Portugal não disponibiliza diretamente esta solução aos utilizadores dos serviços de pagamento, o Banco de Portugal disponibiliza esta solução às instituições de crédito que a vão disponibilizar nos seus canais aos utilizadores dos instrumentos de pagamento. E, portanto, esta solução é a solução SPIN, que já foi apresentada naquele vídeo. É uma solução segura, prática e inovadora. E, volto a repetir, será a solução mais universal, abrangente e segura que o mercado vai ter para realizar transferências a partir da próxima segunda-feira. Transferir será mais fácil e seguro com o SPIN a partir do dia 24. Como é que vai funcionar o SPIN? Bom, temos aqui um exemplo prático para explicar como é que vai funcionar. Este primeiro slide mostra como é que se faz a iniciação de uma transferência atualmente, até 23 de junho, até domingo, e depois teremos a apresentação a seguir daquilo que vai ser experiência para o utilizador a partir do dia 24. Bom, hoje o que nós fazemos é aceder à aplicação do nosso banco, seja através da app, seja através do home banking, e escolhemos a opção transferir. E depois o que fazemos é ficar com um ecrã disponível onde nos permite introduzir um IBAN. Esse IBAN é introduzido e agora com a confirmação do beneficiário, na medida em que essa confirmação já está disponível, portanto até dia 23 de junho, já beneficiando a confirmação do beneficiário, o que vamos ter é a identificação do beneficiário, coisa que não existia até dia 20 de maio. E passamos a saber que aquela transferência é feita para aquele IBAN que corresponde à Beatriz Maria Silva. Bom, e depois a transferência é feita. A partir da próxima segunda-feira e de forma progressiva até ao dia 26 de, 16 de setembro, peço desculpa, a experiência que vamos ter é a seguinte, nós vamos entrar na nossa app ou no nosso home banking e vamos ter mais uma vez a disponibilidade ou a opção para realizar uma transferência. Escolhemos a opção transferência. O que é que nos aparece? duas alternativas. A possibilidade de utilizar o IBAN e, portanto, se escolhermos o IBAN estamos a fazer o mesmo que fazíamos anteriormente e até dia 23 de junho ou escolher a opção SPIN. A opção SPIN vai estar disponível nas apps nos home banks. Ao escolhermos a opção SPIN o que é que nos é oferecido? A possibilidade de consultar a nossa lista de contactos que estamos a falar na nossa app. A nossa app está no nosso telemóvel e podemos fazer a consulta à nossa lista de contactos. O que é que nos aparece? A nossa lista de contactos no telemóvel. E queremos escolher a Beatriz que está ali. Escolhemos a Beatriz carregamos na opção Beatriz e o que nos aparece é o IBAN da Beatriz e naturalmente também o nome dela. E, portanto, temos ali já os dois serviços associados. A escolha do telemóvel da Beatriz que nos dá o IBAN da Beatriz SPIN e depois aquilo que já existia que é a confirmação do beneficiário. E, portanto, estamos a realizar a operação e ela fica feita. Muito simples. Entramos na app, entramos no home banking, também podemos fazer isto ao balcão e fazemos esta transferência, seja ela uma transferência a crédito, as transferências mais vulgares, sejam elas transferências imediatas. O que é que o SPIN nos oferece? Não é necessária qualquer ação por parte do utilizador para enviar fundos, portanto, é automático no envio. Ou seja, estamos do lado de quem vai essa transferência e do ordenante nós não temos que fazer nada, só temos que fazer aquilo que foi feito, que vocês viram nos slides anteriores. é simples na receção, para a receção é preciso já desenvolver uma tarefa, é preciso que cada um de nós vá ao nosso banco, ao nosso home banking e faça uma operação de associação e os bancos vão oferecer essa funcionalidade, há bancos que já o estão a fazer, há bancos que neste momento já estão a contactar, que já estão a disponibilizar nas suas apps esta possibilidade de fazer a associação entre o telemóvel e o IBAN mas volto a dizer e voltando àquela primeira parte que está mais à esquerda será automático no envio, para o envio não é preciso fazer nada, eu posso nem ter associado o meu IBAN ao meu telemóvel mas posso fazer uma transferência fazendo a utilização do SPIN, para quem recebe é que será necessário fazer esta associação do número de identificador no caso de uma pessoa singular o telemóvel no caso de uma pessoa coletiva o número de identificação da pessoa coletiva e nesse momento a partir do momento em que eu faço essa associação eu estou habilitado a receber esta transferência com este serviço SPIN não tem custos adicionais para os utilizadores não vai ser possível cobrar pela utilização desta funcionalidade eu volto a reforçar a ideia de que o Banco de Portugal não vai disponibilizar diretamente esta solução aos particulares e às empresas o Banco disponibiliza às instituições de crédito que vão disponibilizar aos seus clientes e a partir daí a utilização é simples e não vai ser possível cobrar por qualquer encargo pela utilização desta solução como não é possível cobrar pela utilização da solução de confirmação do beneficiário esta solução é inclusiva porque vai estar disponível para todos os utilizadores particulares para todos independentemente de aderirem ou não a uma solução A ou B ou C vai estar disponível para todos os utilizadores que tenham contas a instituições de crédito em Portugal que estejam a funcionar em Portugal e que estejam no fundo sejam utilizadores do sistema interbancário de compensação do SICOI e para as empresas também as empresas vão poder associar o seu número de identificação de pessoa coletiva ao seu IBAN e vai ser possível fazer uma transferência pondo apenas o número de identificação coletiva dessas empresas portanto será automático no envio simples na recepção porque o que nós temos que fazer é uma operação muito simples vai ser obrigatória disponibilizar por todos os bancos cada um de nós sem custos adicionais e inclusivo vai ser agnóstico ao canal portanto vai estar disponível em todos os canais os canais dos bancos nas apps dos bancos nos onbankings e até ao balcão não vai ser preciso instalar nenhuma app basta utilizar as nossas apps bancárias os nossos onbankings vai estar disponível 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias 365 dias por ano é uma solução operada pelo Banco de Portugal pela equipa tecnológica do Banco de Portugal todo este projeto foi desenvolvido pela equipa tecnológica do Banco de Portugal e portanto vai estar disponível permanentemente vai ser prático para contas com dois com mais do que um titular cotituladas na medida em que eu posso associar os vários titulares aos seus respectivos números de telemóvel e portanto nesse sentido uma conta pode ter vários números de telemóvel associados correspondentes aos cotitulares se houver só um titular só pode ter um número de telemóvel e vai ser inovador para as empresas porque permite às empresas receber transferências apenas com o número de identificação de pessoa coletiva coisa que hoje não existe no mercado e portanto é isto a partir da próxima segunda-feira este serviço está disponível e volto a repetir aquilo que já disse transferir será mais fácil e seguro a partir da próxima segunda-feira com o SPIN esta é uma solução de serviço público disponibilizada pelo Banco de Portugal aos bancos que a vão disponibilizar aos seus clientes é uma solução para todos que é agnóstica aos canais e que será a solução de pagamentos mais abrangente universal e segura que o mercado hoje pode ter sem que seja necessário fazer adesões sem que seja necessário utilizar apps instalar apps associar cartões a essas soluções é uma solução simples disponibilizada pelo Banco de Portugal aos bancos que a vão disponibilizar aos seus clientes e os seus clientes o que vão fazer é no fundo fazer esta adesão para poderem receber para transferir não será necessário e era isto que eu tinha para vos dizer obrigado e agora naturalmente seguimos a parte de perguntas e respostas sim sem claro ficamos então disponíveis para responder às vossas questões não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar estou a ler ali o Alberto Teixeira do ECO podes colocar a tua questão Olá bom dia Alberto Teixeira do ECO tinha aqui duas questões a primeira é se o Banco de Portugal sabe eventualmente já saberá porque acho que é preciso pedir pelo menos acesso à solução quantos bancos é que deverão já disponibilizar esta solução já na segunda-feira se o Banco de Portugal tem essa ideia e a segunda questão é qual é que foi o investimento do Banco de Portugal para desenvolver esta solução e depois como é que vai então agora qual é que vai ser o custo desse serviço não para o cliente final não é mas para os bancos obrigado obrigado eu depois peço à Dra. Teresa Cavaco para responder à questão à primeira questão eu julgo que já há vários bancos mas não tenho uma informação precisa sobre o número de bancos que vão lançar já na segunda-feira eu já vi alguns mockups daquilo que vai ser disponibilizado nos sites dos bancos para anunciar este serviço bastante interessante aliás mas informação tão precisa quanto aquela que pergunta não tenho espero que aqui os meus colegas tenham relativamente à segunda questão este projeto foi desenvolvido integralmente pelo Banco de Portugal naturalmente com o apoio daquilo que são as suas soluções de desenvolvimento tecnológico é um projeto que enfim não teve um custo muito significativo porque ele foi desenvolvido em house julgo que é um projeto que andará na casa em termos de custo eu não quero fugir à questão na casa de meio milhão de euros ou seja esta solução é uma solução que teve um custo de desenvolvimento na casa de meio milhão de euros mas está ali o Engenho Carlos Moura que enfim depois se não for esse o valor em concreto poderá ajustar mas a ideia que eu tenha que foi esse o valor agora a sua pergunta é como é que este valor é recuperado é recuperado bom o Banco de Portugal é uma instituição pública que tem por missão desenvolver soluções que sirvam os cidadãos e portanto dentro da nossa lei orgânica uma das responsabilidades que nós temos é promover o bom funcionamento do sistema de pagamentos e esse conceito de promoção do bom funcionamento do sistema de pagamentos é bastante amplo no sentido em que inclui não só criar funcionalidades que sejam promotoras de eficiência para o sistema de pagamentos mas também promover soluções que por exemplo combatam a fraude o nível de fraude está a aumentar e portanto o sucesso deste serviço o sucesso deste serviço e o retorno deste serviço para além de todos os benefícios que vai dar à economia aos cidadãos e às empresas o retorno deste serviço será medido pelo número pela prevenção da fraude e pela redução da fraude que nós esperamos alcançar nós estamos perfeitamente convictos que com estas duas soluções o SPIN e a confirmação do beneficiário nós estamos a contribuir fortemente para a redução da fraude e se conseguirmos reduzir a fraude com algum impacto fraude que tem vindo a aumentar pelos dados que eu ali apresentei este retorno é um retorno muito substancial para a sociedade para os cidadãos para todos nós e portanto é nessa medida nesse conceito que se mede o retorno desta solução que nós estamos a desenvolver Eu poderei então facultar a informação sobre o número de instituições que disponibilizarão serviços já a partir de segunda-feira portanto reforçando aqui a ideia que o Dr. Helder Rosalino já transmitiu de que a disponibilização deste serviço será obrigatória para todas as instituições que hoje em dia disponibilizam transferências a crédito imediatas aos seus clientes e desse universo na próxima segunda-feira 14 instituições iniciarão essa disponibilização aos clientes estamos a falar de uma porcentagem ligeiramente acima dos 30% depois de forma progressiva em alguns momentos determinados do tempo as outras instituições irão fazendo essa disponibilização tendo nós um alcance total então no dia 16 de setembro João Santos Costa da RDB Olá bom dia só gostava de perguntar se podia dizer quais são as 14 instituições que vão disponibilizar já na se percebe não ok e fazer outra questão repare que não não está aqui incluído nenhuma ferramenta para pagamentos dentro da aplicação dos bancos ou das instituições de crédito à semelhança daquilo que por exemplo já é possível fazer com o MBWay ou outras aplicações semelhantes de utilizar o próprio número de telefone para fazer pagamentos a serviços e compras em vez de transferências isso é uma funcionalidade que pode vir a ser disponibilizada mais tarde obrigado esta funcionalidade é apenas para transferências nós estamos a trabalhar noutras soluções noutros domínios para disponibilizar também funcionalidades para identificação por exemplo dos beneficiários nos pagamentos de serviço mas esta solução é apenas para a realização de transferências sendo que por exemplo a confirmação do beneficiário pode ser feita também se aplica por exemplo para a confirmação dos débitos diretos por parte das empresas ou seja isto não se resume o spin propriamente dito é apenas para fazer transferências as transferências a débito e as transferências as transferências a débito as transferências normais e as transferências imediatas Edgar Caetano do Observador Obrigado Edgar Caetano do Observador eu estava só queria só que nós todos sabemos que existe uma solução no mercado já bastante implantada que é uma solução privada da CIBS mas para simplificar um bocadinho que as pessoas podem às vezes não ter bem essa noção o que eu queria perceber é em que é que é diferente o serviço do ponto de vista de um utilizador simples em que é que é diferente dessa solução que já existe no mercado existem outras também mas a mais implantada é o MBA da CIBS nomeadamente no que diz respeito tocando num ponto em particular também não apenas neste mas também destacando que estamos a falar aqui de transferências que ainda assim demoram um dia a chegar como são as transferências normais com o IBAN pelo menos um dia salvo erro e também outro ponto que é a questão dos limites penso que disse que não há limites portanto queria que reforçasse esse ponto até porque as pessoas sabem que de facto a outra solução que eu referi tem limites para já é só isso obrigado obrigado bom o SPIN volto a referir em conjugação com a confirmação do beneficiário vai oferecer a solução de pagamento mais abrangente mais universal e mais segura para a realização de transferências bancárias no mercado nacional sejam elas transferências normais aquelas que referiu são as chamadas transferências a débito normais que demoram 24 horas ou as transferências imediatas que vão passar a ser o novo normal dentro de algum tempo e porquê que este serviço é o mais abrangente universal e seguro primeiro porque permite iniciar transferências para clientes particulares com base no telemóvel o que já conhecemos noutras soluções mas permite também iniciar transferências para empresas ou outras entidades coletivas com base no número de identificação de pessoa coletiva o que não acontece na solução que referiu o CEPIN vai estar disponível para a iniciação de transferências também é um fator diferenciador para a iniciação de transferências em todos os canais dos prestadores de serviços pagamentos em que é possível fazer transferências por exemplo na app do meu banco no home banking e até ao balcão portanto nós vamos poder fazer transferências iniciar transferências em todos os canais em que eu posso fazer transferências seja na app do banco seja o home banking e ao balcão noutras soluções naquela que referiu só é possível fazer na app do banco ou na própria app da solução e portanto aqui passa a ser possível fazer na app do banco não é preciso instalar uma app própria não precisamos de uma app adicional utilizamos a app do banco do nosso banco e também podemos fazer operações no home banking e podemos naturalmente também fazê-las ao balcão outra diferença importante não vai ser necessário fazer a adesão não vai ser necessário fazer no fundo associações de uma identificação bancária que eu já tenho que no caso seria um cartão para poder fazer estas transferências e portanto esta solução é uma solução mais abrangente mais abrangente para fazer transferências a débito ou imediatas é mais segura porque identifica o beneficiário porque associa a confirmação do beneficiário e é mais universal porque não cria fidelizações adesões a marcas é uma solução de serviço público é uma solução que visa no fundo abrir estas funcionalidades a todos os utilizadores sejam eles particulares ou empresas e portanto é uma solução que não é oferecida diretamente pelo Banco de Portugal aos clientes bancários é uma solução assente naquilo que é a responsabilidade do Banco de Portugal de regular e de assegurar o bom funcionamento do sistema de pagamentos é disponibilizada aos bancos disponibilizada aqui dentro entre aspas porque os bancos vão ter que adotar e os bancos vão ter que criar esta função oferecer esta funcionalidade aos seus clientes que poderão passar com um simples gesto como eu aliás demonstrei portanto entrando na app selecionando a opção transferências selecionando a opção spin e a partir dali escolher o contato um contato para quem eu quero transferir aparece o IBAN dessa pessoa de contato e aparece o nome dessa pessoa de contato nome esse que está registado numa base de dados no Banco de Portugal e portanto que garante que eu estou a transferir para a pessoa certa por isso é a solução de pagamento mais abrangente universal e segura para a realização de transferências no mercado nacional vai estar disponível a partir da próxima segunda-feira e não fugindo à questão que colocou do ponto de vista da experiência prática ela não difere para uma transferência normal não difere daquilo que é hoje a experiência que nós conhecemos noutras soluções que o mercado disponibiliza que são soluções privadas e que estão no fundo associadas a marcas e portanto esta solução é uma solução multi instituição de crédito multicanal abrangente universal e segura limites não terá limites os limites vão ser aqueles limites que existem para a realização das transferências imagine no seu caso que o seu banco lhe definiu um limite para fazer uma transferência e por questões de gestão de risco existe um limite pré-definido 5 mil euros 10 mil euros 20 mil euros eu já tive a experiência de querer fazer uma transferência de um determinado montante e ter que ligar primeiro ao banco vou fazer esta transferência e eles alteram o meu limite portanto não há limites nem limites individuais associados a esta solução são os limites das transferências nem há limites mensais nem há número de operações porque na verdade isto são transferências nós vamos estar a fazer transferências bancárias só que vamos passar a fazer transferências bancárias com estas duas funcionalidades associadas tornando esta solução mais abrangente universal e segura passa a palavra agora a Irina Mel da Lusa bom dia só para esclarecer isto é entre contas portuguesas não pode ser entre contas de pessoas que tenham conta de outro banco de outro país e porque é que também não é estendida a contas de outros países obrigada é entre contas de instituições de crédito que estão registadas no nosso sistema de liquidação interbancária no SICOI portanto não há aqui a possibilidade de fazer transferências para contas que estão residentes ou que estão associadas a instituições de crédito que não estejam registadas no nosso sistema interbancário de compensação Tereza não sei se quer acrescentar alguma coisa posso acrescentar um para já para já não será possível e o para já para sinalizar que de facto está em curso alguma discussão europeia sobre a criação de um mecanismo deste género a nível europeu e nessa altura obviamente estas duas funcionalidades de alguma forma interagirão com aquilo que for decidido a nível europeu portanto para já temos estas funcionalidades em Portugal quando existir um mecanismo a nível europeu estas funcionalidades interagirão com elas não sei se há mais questões Rita Atalaia do Jornal Económico Obrigada Olá bom dia falou já algumas vezes que esta vai ser a solução mais segura no mercado o que eu gostava de tentar perceber é porque é que o Banco de Portugal sentiu necessidade de criar estes serviços neste caso o SEPIN por considerar que as outras soluções neste caso que há no mercado as soluções privadas estão demasiado expostas a estas fraudes Obrigada Em primeiro lugar porque o tema da fraude é um tema que nos preocupa é um tema que nos preocupa e como tivemos a oportunidade de verificar as fraudes associadas à engenharia social com perda para os próprios clientes bancários têm vindo a aumentar e portanto preocupa-nos o diálogo que estabelecemos com os operadores seja com os bancos seja com as entidades que no fundo são os utilizadores do sistema de pagamentos e as associações que os representam vieram pedir a intervenção do Banco de Portugal neste domínio pediram-nos para promover para desenvolver soluções que aumentassem a segurança nos pagamentos porque a fraude é de facto um drama cria alarme social e deixa todos bastante preocupados e portanto em primeiro lugar porque nos preocupa a fraude em segundo lugar porque o Banco de Portugal tem a competência e a obrigação e a responsabilidade de desenvolver soluções disponibilizar soluções e não é a primeira solução que o Banco de Portugal disponibiliza noutros domínios das responsabilidades do Banco de Portugal também há outras ferramentas que o Banco de Portugal disponibiliza mas neste domínio em particular nós temos a responsabilidade de promover o bom funcionamento do sistema de pagamentos e promover no sentido de aumentar a usabilidade aumentar a segurança e aumentar no fundo ou melhor reduzir a fricção que hoje pode ainda existir nas soluções de pagamento e depois porque nós também não vivemos num mundo isolado e estas soluções já foram desenvolvidas noutros países há soluções equivalentes a estas noutras geografias noutros países inclusivos da União Europeia e por exemplo a própria solução para as transferências imediatas disponibilizada pelo Banco Central Europeu o TIPS é uma solução de proxy look-up que é o equivalente ao nosso PIN portanto nós não estamos a fazer nada que saia fora da nossa área de atuação nós temos a responsabilidade por não ver o bom funcionamento do sistema de pagamentos temos a responsabilidade de olhar para o tema da fraude com responsabilidades acrescidas porque temos esta missão na nossa lei orgânica de promover o bom funcionamento do sistema de pagamentos e porque também queríamos criar soluções que fossem universais que fossem transversais que fossem abrangentes que fossem multicanal que no fundo não ficassem associadas a nenhum canal em particular a nenhuma solução em particular a nenhuma marca em particular e por isso achamos que este era o caminho que devíamos traçar fomos muito suportados pelos nossos parceiros digamos assim nos vários fóruns em que trabalhamos estes temas e devo-vos dizer que nós neste momento com estas soluções somos uma referência para muitos outros bancos centrais a doutora Tereza Cavaco dizia-me há pouco que ainda ontem ou anteontem esteve numa reunião internacional exatamente nestes domínios dos pagamentos onde fez esta apresentação estas apresentações suscitando um interesse enorme dos outros bancos centrais dos outros países que querem desenvolver aqueles que ainda não têm soluções equivalentes à nossa a nossa de facto é uma solução que cria esta disponibiliza este valor cria este valor este interesse este valor e cria no fundo esta solução de interesse público para todos nós sem custos e com um retorno muito significativo a médio e longo prazo Rosa Soares do Público eu gostava eu gostava de perceber se na prática estas medidas que estão agora a ser tomadas a nível de segurança visam essencialmente criar aqui uma espécie de uma armadura em relação à generalização das transferências imediatas porque esta sim tem um risco muito superior às transferências a crédito ou seja isto é antecâmara daquilo que pode ser a nova realidade em termos de transferências e de risco essa é uma ótima questão sem dúvida de facto a evolução das transferências a débito de forma massiva para as transferências imediatas aumenta aquilo que nós podemos definir com o âmbito de risco porque uma transferência a débito que só se concretiza em 24 horas depois há ali um período em que o montante está em trânsito e ainda está dentro da esfera dos bancos no contexto da transferência quando passarmos para as transferências imediatas de forma massiva é evidente que o tema da fraude e as soluções que se vão disponibilizar para combater a fraude vão ter que ser maiores e respondendo à sua pergunta sim nós sabendo que o caminho era as transferências imediatas tivemos este impulso adicional este sentido de urgência maior para desenvolver estas soluções ou seja o caminho para as transferências imediatas e como sabe está em vias de aprovação ou de entrada em vigor já foi publicado vai entrar em vigor em janeiro do próximo ano vai criar um conjunto de obrigatoriedades de utilização das transferências imediatas com os mesmos enfim os mesmos requisitos que hoje já são colocados para as transferências a crédito eu disse há pouco transferências a crédito transferências a crédito já tem razão e portanto o facto de estarmos a fazer esta evolução muito rápida para as transferências imediatas leva a que estas soluções de reforço da segurança sejam mais do que nunca emergentes e portanto foi exatamente também com essa preocupação que nós aceleramos este processo não sei se há mais questões Edgar novamente sim eu não ouvi muito bem disse que pediram-vos para tomar medidas mais algumas medidas que eram uma plataforma que assegurasse melhor a questão da prevenção da fraude quem é que vos pediu exatamente eu não ouvi muito bem no âmbito do fórum para os sistemas de pagamento nós temos um fórum que é um fórum que já tem muitos anos e que foi agora reforçado e reativado a partir de 2018 em que nós temos mais de 50 entidades nesse fórum temos os bancos temos as grandes empresas de telecomunicações as grandes empresas de distribuição vários organismos públicos várias associações que representam vários tipos de empresas de entidades em Portugal e que representam também os consumidores o fórum para os sistemas de pagamentos que definiu a estratégia a primeira estratégia 20-22 e agora a estratégia 23-25 nesse fórum um dos temas centrais que é debatido é o tema da fraude e foi-nos pedido por várias entidades foi pedido para que essa estratégia incorporasse estas soluções que reforçassem a segurança designadamente através da utilização da confirmação do beneficiário mas também que dessem maior usabilidade que reduzissem a fricção e as barreiras à utilização dos instrumentos de pagamento eletrónico e o SPIN está inserido na resposta que nós demos a esse pedido que nos foi feito também na Comissão Interbancária para o Sistema de Pagamentos onde estão os bancos também estas soluções foram discutidas e também os bancos nos pediram que desenvolvêssemos este tipo de soluções foi um projeto importante um projeto digamos assim arrojado com digamos que um nível de ambição elevado que nós desenvolvemos internamente e temos que aqui eu gostava de o fazer para além da equipa do Departamento de Sistemas de Pagamento do Banco de Portugal que naturalmente concebeu estas soluções e que as desenhou do ponto de vista daquilo que era a visão que tinha para a sua disponibilização queria dar aqui um papel muito sinalizar o papel que teve o nosso Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação está ali o Engenheiro Carlos Moura que é o Diretor do Departamento que de facto assumiu a responsabilidade com a sua equipa de criar estas soluções dentro do timing dentro do orçamento soluções muito funcionais isto implicou uma interação enorme com os bancos os bancos tiveram que internalizar adaptar as suas próprias soluções tecnológicas à solução do Banco de Portugal e foi tudo feito cumprindo os calendários sem nenhum enfim problema sem nenhuma dificuldade a não ser as dificuldades naturais de desenvolver soluções tecnológicas mas foi um projeto muitíssimo bem sucedido e que é também inovador no Banco de Portugal porque estas duas soluções são soluções que estão disponíveis 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano e portanto disse-vos há pouco que nos últimos 30 dias não sei se foi nos últimos 30 dias foi nos últimos 30 dias cada um de vocês e o país inteiro já fez 11 milhões de chamadas ao Banco de Portugal 11 milhões de chamadas ao Banco de Portugal quando vocês estão a fazer uma transferência e estão a pôr lá o IBAN estão a pôr lá o IBAN e vos aparece depois o nome da pessoa que vocês para quem vocês estão a fazer a transferência e no fundo estão a confirmar o beneficiário está associada uma chamada ao Banco de Portugal uma vinda aqui aos nossos servidores às nossas soluções tecnológicas em espaços absolutamente milissegundos e aparece e é o Banco de Portugal que está a dar esse serviço o SPIN é a mesma coisa nós temos uma base de dados que liga IBANs a telemóveis e essas bases de dados cada vez que fazem uma utilização do SPIN estão a vir ao Banco de Portugal estamos a dar serviço 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano isto é inovador foi um projeto arriscado foi um projeto inovador para criar valor para o sistema de pagamentos nacional para servir o interesse público e é isso que nós estamos a fazer no âmbito da nossa missão Diogo Mendo Fernandes do Negócios Boa tarde Bom dia eu queria só confirmar uma coisa que eu não percebi que é a duração da transferência vai ser a mesma do que se fosse usado o IMA certo? Nada de diferente ok nem vai dar por isso nem consegue respirar enquanto a transferência ocorre se for imediata se for imediata se utilizar a transferência a crédito eu volto a referir eu falei transferências a débito estava a confundir com débitos diretos as transferências a crédito normais são aquelas que eu faço e que vai parar o dia seguinte a única diferença é que eu não vou ter que pôr o IVA vou pôr o telemóvel e depois a única diferença a outra diferença é que eu confirmo que aquilo é para a Beatriz Maria e que e no fundo aquelas engenharias sociais olá pai olá mãe enfim eu diria que agora ficam manifestamente reduzidas o seu espaço de sucesso fica manifestamente reduzido porque se eu estou a transferir para alguém que pense que é o meu filho e aparece-me lá um nome ou não me aparece nome nenhum ou aparece-me lá um nome que não é não é do meu filho ou nem sequer me aparece o nome porque disto não está disponível eu aí devo ter alguma dúvida e não faço a transferência portanto isto aumenta a segurança de forma muito significativa é abrangente universal e seguro mais uma questão do Edgar desculpa eu ia fazer uma segunda mas há um bocadinho começou a responder agradeço mas eu tinha mais uma questão que é a prática nós fizemos aqui uma simulação de um caso prático de uma transferência de quando se inicia mas o que eu quero perguntar é se existe alguma coisa que no telefone do destinatário imediatamente diz que recebeu aquele dinheiro mesmo que o dinheiro só apareça na conta no dia a seguir porque é uma transferência normal a crédito pergunto isto porquê este fim de semana fiz um pagamento usando a solução que nós não podemos referir aqui pelo menos os senhores estão a brincar eu fiz uma transferência para pagar uma coisa pequena numa pequena feira e depois o cavalheiro foi ao seu telemóvel verificar e de facto viu que além de ter visto no meu telefone que eu tinha passado os 10 euros para ele ele viu que recebeu alguma coisa e só assim é que ele me deixou ir embora sem ir atrás de mim com um pau e portanto eu queria perceber se existe alguma coisa nos telefones de quem recebe naquele momento que demonstra que aquilo foi bem feito a Tereza pode responder a isso com mais propriedade enfim só para dizer que nós não intervimos a esse nível ou seja isso já é matéria relacionada com as soluções tecnológicas que os bancos disponibilizam eu quando faço uma transferência imediata consigo ver imediatamente recebi o valor e posso até ter um alerta no banco na minha app mas isso são soluções que os bancos oferecem não somos nós mas Tereza Sim é isso estamos a falar da experiência de cliente que cada banco oferece aos seus próprios clientes eu diria que a grande generalidade dos bancos neste momento no caso das transferências imediatas já tem esse nível de serviço no caso das transferências a crédito não porque o dinheiro só chega ao beneficiário de facto 24 horas depois mas os serviços do banco são prévios à realização da transferência o que é que isto significa portanto tudo o que é prévio à realização da transferência é harmonizado depois a experiência do cliente pós realização da transferência é algo que os bancos oferecem de acordo com o nível de serviço que dão aos seus clientes aí o Banco de Portugal não intervém eu há pouco não referi quando foi feita uma pergunta de porque é que o Banco de Portugal estava a fazer isto porque é que o Banco de Portugal sentiu necessidade de fazer isto era importante dizer que para nós a confirmação do beneficiário e a redução do atrito à realização deste tipo de transferências ou deste tipo de utilização de soluções de pagamento eletrónicas é core isto é core isto é core para o sistema ou seja isto não é um serviço de valor acrescentado adicional uma coisa isto é core ou seja saber para quem é que eu estou a transferir e ter a capacidade de reduzir algo que é muito mais inteligível para mim que é saber o número de telemóvel de uma pessoa que eu tenho nos meus contactos em vez de estar a digitar 21 dígitos 21 dígitos que não me dizem nada que são muito difíceis de digitar e sobretudo em canais como o telemóvel isto é core e portanto estas duas soluções são core e nós queremos disponibilizar soluções core que cobrem todos os canais cobrem todas as soluções de pagamento disponibilizadas em Portugal pelas instituições de crédito achamos que isto faz parte daquilo que é a oferta de serviços core que deve existir e que o Banco de Portugal disponibiliza temos ainda ali uma questão do João Santos Costa eu queria só então perceber duas partes continuo não certo as transferências portanto não serão imediatas no sentido em que se eu fizer agora uma transferência aqui para a Rita dentro do Spino ela não vai receber o dinheiro nem a notificação no momento portanto haverá pelos vistos um limite temporal mais que não seja as 24 horas já tradicionais e eu queria também perguntar havendo a tal solução privada que já está amplamente distribuída no mercado e que é sabemos porque também noticiamos às vezes utilizada nessas tais fraudes sendo os bancos obrigados a implementar o Spino como é que vão aliciar ou neste caso convencer os seus utilizadores os seus clientes que já são todos eles utilizadores dessa experiência privada que existe a optar por usar o Spino em vez de utilizar o MBO seja qual é o benefício de valor acrescentado em termos de experiência do utilizador que me faça a mim enquanto cliente bancário alargar o MBO por exemplo e a passar a usar esta ferramenta visto que há utilidades ou ferramentas dentro da ferramenta que não vão estar disponíveis nem terão capacidade de concorrer digo obrigado muito obrigado pela pergunta estas funcionalidades que estão a ser disponibilizadas pelo Banco de Portugal não visam alterar aquilo que é o funcionamento do mercado e não têm como objetivo fazer competição com a solução A, B ou C o que nós estamos a disponibilizar é uma solução que pode ser utilizada que deve vai ser utilizada por todos os bancos em todos os canais portanto isto universaliza duas vantagens universaliza em canal em canais e em emprestadores de serviços de pagamento portanto em instituições de crédito duas funcionalidades que são para nós essenciais confirmar o beneficiário e reduzir a dificuldade que é identificar o beneficiário isto é universal e é isso que nós estamos a oferecer relativamente à sua pergunta sobre se isto pode se eu faço uma transferência e ela pode ficar já na conta do destinatário em segundos sim isto vai permitir fazer isso isto vai permitir fazer isso sem custos vai permitir fazer isso no sentido em que pode utilizar a solução das transferências imediatas hoje todos os bancos em Portugal já disponibilizam a solução das transferências imediatas é entrar na solução bancária escolher transferências imediatas e depois utilizar o supino e o cop para fazer esta operação a partir de janeiro do próximo ano aquilo que se cobra para as transferências a crédito as transferências normais terá que ser igual àquilo que se cobra para as transferências imediatas e portanto esta solução será uma solução que tanto pode servir a transferência que demora 24 horas como a transferência que demora milissegundos que são o caso das transferências imediatas e portanto esta solução é uma solução que vai permitir a experiência para o utilizador exatamente igual àquela que referiu na solução privada que identificou portanto agora a escolha tem que ser sua ou seja tem que escolher a opção de transferências imediatas que já hoje está disponível no mercado hoje já podemos fazer transferências imediatas sem ser pela solução do MBOA nós podemos fazer transferências imediatas hoje já na nossa app no nosso home banking portanto as transferências são instantâneas pergunta-se hoje quando eu faço uma transferência imediata em princípio é-me cobrado um valor em geral é cobrado um valor é a partir de janeiro do próximo ano ou a partir do próximo ano aquilo que se cobra para as transferências a crédito demorou 24 horas vai ter que ser o mesmo que se cobra para as transferências imediatas posso apenas talvez clarificar que o SPIN é uma forma de iniciação da transferência a operação de pagamento em si nada muda face àquilo que temos hoje o que o SPIN vem permitir é iniciar essa transferência seja a crédito ou imediata com o número de telemóvel no caso dessa transferência se destinar a um particular portanto isto significa que todas as características da transferência a crédito ou imediata permanecem exatamente iguais àquilo que temos hoje só que iniciamos a transferência utilizando o número de telemóvel portanto como o Dr. Helder disse a utilização do SPIN desta forma de iniciação não tem custos para o utilizador se a transferência tiver custos para o utilizador esses custos mantêm-se obviamente o banco não pode é cobrar aos clientes mais pelo facto dos clientes estarem a iniciar essas transferências com o número de telemóvel ou com o NPC em acréscimo ainda é preciso dar nota de que qualquer solução de pagamentos tem custos mesmo a solução que referiu a solução privada o MBUA também a partir de certo montante se cobra ou em certas condições se cobra se houver pacotes etc pode não se cobrar nas primeiras operações há um limite mas elas também têm custos o mesmo acontece para as transferências eu quando faço uma transferência se eu fizer uma transferência a crédito em princípio não me cobram se eu fizer uma transferência imediata atualmente tem um custo que tem vindo a impedir em certa medida que as transferências imediatas possam ter mais expressão no sistema de pagamentos nacional mas isso acontece em Portugal e noutros países e por isso a União Europeia aprovou um regulamento que entrará em funcionamento no próximo ano que vai dizer que não se pode cobrar mais pelas transferências imediatas do que aquilo que se cobra pelas transferências a crédito se eu faço uma transferência normal que mora 24 horas isso não me cobram se eu quiser fazer a transferência imediata e fazer com que os fundos transitem para a conta do destinatário em milissegundos também não me podem cobrar Tenho aqui ainda a Rosa Soares do público que queria colocar uma questão Eu gostava só de 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 esclarecer uma questão ontem a Cibes anunciou que passava a disponibilizar a identificação do destinatário nas nas transferências Mbway e disse também a determinada altura que passa a assegurar serviços com base em contas quando até agora penso que era só com base em cartões esta na prática é uma correção em relação à medida anterior que em que os bancos por indicação da Cibes passaram a exigir aos clientes ou a limitar as transferências eletrónicas só a partir de contas que tivessem um cartão é uma é um volta atrás é um recuperar não eu não quero falar pela Cibes aqui não é esse o propósito desta conferência de imprensa esta conferência de imprensa é para apresentar estas funcionalidades mas não querendo também fugir à pergunta foi tornado público pela Cibes já há algum tempo que a solução do MBOA iria transitar de uma solução de cartão em que nós temos que identificar o cartão aderimos instalamos a app e temos que fazer uma associação do nosso cartão ao MBOA para poder fazer operações com cartão no fundo contamos a fazer um pagamento que o MBOA o que estamos a fazer é a fazer um pagamento com cartão estamos a fazer uma transferência com cartão porque precisamente esta é teoricamente uma transferência imediata não cumpre com os estándares europeus os estándares europeus exigem que as transferências imediatas sejam baseadas em uma solução de conta-a-conta foi tornado público que a Cibes tinha um plano até ao final deste ano julgo eu para no fundo fazer a migração do MBOA da solução de cartão para conta-a-conta e é esse o caminho que julgo que está a ser feito e que tem sido naturalmente também trabalhado com o Banco de Portugal no âmbito daquilo que é a relação que nós temos entre o Banco de Portugal que é regulador e a Cibes que é um operador que está sobre a nossa supervisão sobre o nosso oversight nestas matérias portanto a Cibes é um operador o Banco de Portugal é o supervisor o regulador e temos diálogos nesse sentido mas enfim seguindo a boa prática do Banco de Portugal nós não falamos muito sobre aquilo que é o diálogo que temos com as entidades que estão sobre a nossa supervisão mas o que eu aqui acabei de referir foi aquilo que foi tornado público portanto a Cibes anunciou publicamente que ia fazer a migração do MBOA de cartão para conta-a-conta não sei Irina Mel da Lusa queria perguntar sobre as transferências imediatas terem que ter o mesmo preço das transferências normais é já em janeiro que começa ou tem que haver algum tipo de deliberação da legislação nacional e por isso vai demorar mais tempo obrigado eu peço à Teresa para responder que ela tem mais regra é um regulamento e portanto é de implementação direta na nossa jurisdição o que significa que é já a partir de janeiro que entra em vigor esse requisito relativamente ao preço nós vamos fiscalizar isto sim isso não significa que não tenha que ser que não tenham que ser implementados depois no nosso ordenamento alguns aspectos como o regime contra o ordenacional caso exista um incumprimento das normas e etc portanto mas os requisitos do regulamento têm aplicação direta e no caso concreto o do preço entra em vigor em janeiro de 2025 9 9 de janeiro de 2025 se não houver mais questões vamos então passar um último vídeo para no fundo resumir as ideias que transmitimos aqui sobre o SPIN obrigada transferências ainda mais rápidas mas com a segurança de sempre é hora de fazer o SPIN na sua vida o SPIN é um serviço criado pelo Banco de Portugal com o SPIN pode transferir dinheiro usando apenas o número de telemóvel do destinatário ou se o destinatário for uma empresa usando apenas o número de identificação de pessoa coletiva para que a transferência seja bem sucedida só é preciso que o destinatário tenha um destes números associado à conta ou seja acabou-se o tempo perdido com a introdução do ebay pode fazer transferências SPIN em todos os canais que já usa para fazer transferências no home banking na app do seu banco ou mesmo ao balcão o SPIN funciona 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano sem limite no número de transferências para fazer transferências SPIN não é necessário aderir nem meter cartão bancária associada à conta basta escolher diretamente a opção SPIN no home banking ou na app do seu banco ou solicitar o serviço ao balcão depois de introduzir o número de telemóvel ou o número de pessoa coletiva seja aliado ao ouvido o nome do titular da conta de destino assim pode confirmar que o dinheiro segue para o destinatário certo antes de autorizar a transferência para receber transferências pelo SPIN só tem de aceder aos canais do seu banco ou prestador de serviços de pagamento e associar o seu número telemóvel à conta ou se for o caso o número de identificação de pessoa coletiva da empresa pode alterar ou cancelar esta associação a qualquer momento se tiver dúvidas consulte o site do Banho Portugal pode contar connosco para ter pagamentos cada vez mais convenientes e seguros bem Portugal aqui por si Obrigada por terem vindo se tiverem alguma dúvida relativamente a este serviço enviem o mail para o mail habitual Obrigada e bom fim de semana 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 Tchau, tchau.